Olá seja todos bem-vindos ao canal resumo fatos e histórias hoje vamos contar mais uma história de terror do nosso canal para quem gosta de histórias contos e lendas de terror esse é o seu canal ative as notificações para receber vídeos atualizados todos os dias vamos para mais uma história o silêncio nas estrelas era uma noite clara e silenciosa na pequena cidade de serendipiti o céu estava repleto de estrelas mas nenhuma delas brilhava tanto quanto a antiga casa da colina que há anos estava abandonada naquela noite um grupo de amigos decidiu explorar o local movidos pela curiosidade pelo desejo de desvendarem os mistérios que cercavam o lugar conforme se aproximavam da casa uma sensação estranha os envolveu o ar estava gelado e o silêncio pareceu aumentar à medida que cruzavam o portão rangente as sombras dançavam sob a luz da lua e sons desconhecidos ecoavam no vento como se algo estivesse observando talvez devéssemos voltar sugeriu lucas com a voz tremula mas sua amiga claro incentivou a continuar vamos isso tudo é só uma história dentro da casa da casa o cheiro de mofo e decadência preenche o ar as paredes estavam cobertas de grafites e os móveis cobertos por uma espessa camada de poeira enquanto exploravam o primeiro andar uma luz intensa iluminou a sala eles ficaram estáticos hipnotizados pela luminosidade uma figura estranha surgiu flutuando no ar era uma criatura de pele escamosa e olhos grandes que parecia estar se comunicando um idioma que eles não podiam entender desesperados lucas e clara tentaram fugir mas a porta estava trancada a criatura que podia ser percebida como alienígena erguia suas mãos emitindo um som agudo que parecia penetrar em suas mentes uma sensação de pavor tomou conta deles enquanto eles percebiam que estavam sendo estudados no entanto o pior estava por vir as janelas se fecharam com um estalido ensurdecedor e a casa começou a tremer clara olhou para seu amigo notando que ele começava a mudar seus olhos ficaram brilhantes e sua pele começou a assumir uma tonalidade esverdeada lucas o que está acontecendo com você ela gritou enquanto tentava arrastá-lo para fora mas lucas apenas sorriu sua essência humana desaparecendo lentamente a criatura começou a se aproximar de clara como se estivesse convidando a se unir a eles em um último esforço ela encontrou uma janela quebrada e pulou para fora caindo na grama seca a luz que envolvia a casa começou a se dissipar mas não sem antes clara olhar para trás uma última vez o que antes foram amigos estava se transformando em seres alienígenas seus rostos distorcidos por sorrisos estranhos como se tivessem encontrado um novo lar entre as estrelas com o coração disparado e a sensação de que nunca mais veria lucas novamente clara corria pela floresta agora em silêncio com eco distante de rezadas alienígenas preenchendo o ar e assim a casa na colina ficou em volta em mistério enquanto a pequena cidade de serendipiti não fazia ideia do que realmente havia despertado naquela noite fatídica o silêncio das estrelas a luz agora era um aviso nem todos os seres que vagam pelo cosmos tem boas intenções e essa foi mais uma história de terror do nosso canal quem gostou deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse obrigado a todos e aí e aí Obrigado.